A Santa Casa e a Prefeitura de Pindamonhangaba inauguraram o pronto atendimento Saúde à Gestante. As instalações são exclusivas para as grávidas que recebem acompanhamento neonatal pela Rede Municipal de Saúde. O novo espaço conta com quatro salas decoradas, atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia, ginecologista de plantão e apoio pediátrico e médico da UTI neonatal. O serviço segue uma proposta de humanização no atendimento que visa melhorar a assistência à gestante e ao bebê recém-nascido. As gestantes antes passavam pelo pronto-socorro municipal por um atendimento primeiro de um clínico e este clínico encaminhava para o especialista, que é o ginecologista ou obstetra. Com este PSGO se evita este caminho, então a gestante já é atendida diretamente pelo médico especialista, ou seja, ela já vai receber o atendimento adequado pelo ginecologista ou obstetra. O pronto-atendimento Saúde Gestante também vai atender os bebês com até 28 dias de vida que nasceram na maternidade da Santa Casa. Segundo a administração municipal, isso garante mais segurança ao recém-nascido, já que evita a exposição ao ambiente do pronto-socorro. No pronto-socorro nós temos todos os tipos de pacientes e isso a gente não vê como positivo para uma gestante que para nós fazer vidas não é doença. Então isso já traz na parte estrutural mesmo, dela ter um ambiente adequado a ela e evitando riscos dela ser contaminada por outros vírus e doenças. Então é um grande ganho principalmente para o recém-nascido, que não tem ainda anticorpos, ainda não tem uma estrutura física legal para suportar determinadas doenças. E no pronto-socorro ele tinha esse contato direto, o que será evitado indo ao PSGO. Tem crescido a procura por cursos à distância. Acompanhe agora mais uma parte sobre este assunto na reportagem especial com a jornalista Ana Mentureta. No total, o número de brasileiros matriculados nos cursos à distância já somam quase 4 milhões de alunos. Entre eles, 55% são mulheres e 45% são homens. Dos institutos de ensino superior que oferecem cursos na modalidade EAD, 54% são instituições públicas federais, 26% são públicas estaduais e 6% são públicas municipais. A região sudeste é onde estão 37% do total dessas instituições. Em seguida está o sul com 27%, o nordeste com 18%, o centro-oeste com 11% e o norte com apenas 8%. Existe uma quantidade muito grande de alunos indo para a educação à distância por vários motivos. O primeiro deles é que o custo é muito menor. Então, de modo geral, estudar em educação à distância custa um terço que estudar em educação presencial. E isso é muito significativo para o brasileiro. Além do custo, existe a questão da comodidade, do conforto. Imagine você que 70% da população da escola que estuda na universidade estuda à noite. As pessoas não precisam sair do seu trabalho e ir para a sua faculdade. Elas saem do seu trabalho e vão para as suas casas. Podem estudar nas suas casas naquele momento ou no momento que lhe for mais conveniente. Então, basicamente, são esses os dois grandes motivos pelos quais há uma grande quantidade de pessoas optando pela educação à distância. Custo e o conforto, tempo e espaço. Embora tenha aumentado o número de alunos que preferem essa modalidade de estudo, as opiniões ainda se dividem quando o assunto é a qualidade do ensino à distância. Eu acho que a distância, acho que não tem aquela informação necessária que você precisa, aquela discussão em público. Eu acredito que não. Se a pessoa se dedicar, ela se torna um bom profissional, tanto à distância quanto presencial. Eu acho que nem presencial hoje em dia está formando bons profissionais. No início era algo que muitos tinham receio. Lá no início do ano 2000, 2003. Eu falei assim, não, mas eu vou, porque se está funcionando, se tem muitas faculdades abrindo esse espaço EAD, por que não? Então, vale uma tentativa. Eu falei assim, eu vou arriscar. E é importante a gente se arriscar. Eu aprendi isso na minha vida. Então, eu falei assim, eu vou arriscar. Me matriculei, fiz o curso de MBA em Administração de Empresas, uma pós-graduação. E para a empresa que eu estava, na mesma empresa, então a chefe falou assim, olha, muito bom, a gente está vendo sua dedicação. No momento a gente não pode te promover, porque você ainda está concluindo, mas quem sabe futuramente. Mas isso surgiu uma outra oportunidade de trabalho devido à especialização que eu estava concluindo. Tecnicamente, não existe diferença entre o formato entre educação presencial e educação à distância. O diploma é o mesmo, quem certifica é o MEC, então não há distinção entre o diploma de presencial e à distância. Eles são reconhecidos no mercado como duas pessoas formadas, graduadas, licenciadas ou tecnólogos. Não há problema nenhum. Do ponto de vista atitudinal, existe uma diferença entre alguém formado em educação à distância e alguém formado em educação presencial. A educação presencial, ela se pauta muito mais por uma postura passiva. Você vai à escola, você vai à instituição, você vai à universidade, à faculdade e você espera alguém fazer algo por você, do ponto de vista pedagógico, o professor te ensinar. Em educação à distância, a postura é ativa. Você vai até a tua plataforma de educação à distância, ao que nós chamamos de ambiente virtual de aprendizagem, e você ativamente busca o teu conhecimento. Você lê, você vê os vídeos, você interage com os colegas, você responde as perguntas, a questionários. Então, há uma postura muito mais ativa. Essa postura ativa faz com que esse aluno tenha um outro tipo de comportamento. Ele precisa ser mais disciplinado, mais motivado, ele tem que ter gestão de seu tempo, ele tem que ter responsabilidade para a entrega das suas atividades. Isso acaba te trazendo um componente atitudinal bem diferente daquele que traz na educação presencial. Por quê? Porque na educação à distância, você tem que buscar teu conhecimento. Na educação presencial, entre aspas, alguém leva para você o conhecimento. Valcenir ressaltou que alguns hábitos típicos de alunos de educação à distância fazem com que esses estudantes tenham, inclusive, algumas vantagens sobre os alunos de educação presencial. O famoso ENAD, o Exame Nacional de Desempenho Acadêmico, tem mostrado que os alunos de educação à distância têm tido uma vantagem sobre os alunos presenciais, por intuito que pareça. Por quê? Porque eles leem mais e escrevem mais. Então, acaba desenvolvendo mais a capacidade interpretativa e de expressar oralmente, que é basicamente o que se faz no ENAD. Depois da educação à distância, eu comecei, na verdade, a ter uma rotina mais regrada, podemos dizer. Ter um momento para o estudo, ou à noite, ou à tarde, né? Sempre ter um plano de estudo, podemos dizer. Para não deixar de estudar e também não atrapalhar nas outras coisas que eu tenho no dia a dia. Vamos agora para mais notícias de nossa região, com o plantão da redação. A campanha de vacinação contra a gripe tem início nesta segunda-feira. No Vale do Paraíba, a expectativa da Secretaria de Estado da Saúde é de que mais de 630 mil pessoas sejam imunizadas contra o vírus influenza. As doses das vacinas vão estar disponíveis em todas as unidades básicas de saúde dos municípios. Faltando apenas 10 dias para o fim do prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda 2018, quase a metade dos contribuintes ainda não fizeram a declaração no Vale do Paraíba. A expectativa da Receita Federal é de receber 458 mil declarações até o dia 30 deste mês. Mas até agora foram enviadas somente cerca de 235 mil. Segue o Repórter Setorial. No próximo bloco, você confere. Saiba todos os cuidados importantes durante uma entrevista de emprego. O Repórter Setorial volta daqui a pouco. Saiba todos os cuidados importantes durante uma entrevista de emprego.